Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e agora, depois da pequena pausa que nós demos no nosso estudo de formulário para ver a hospedagem, que foi legal pra caramba, a gente vai dar continuidade à construção do formulário, mostrando os últimos objetos e fechando o conceito de formulário dentro do nosso curso de HTML5. Então vamos lá, vamos ver onde a gente parou. Então o nosso formulário parou nesse ponto, a gente tem vários objetos, na última aula nós fizemos o Select, a caixa de texto com DataList, o Range e a caixa de texto grande, que é o TextArea. Agora nós vamos ver Checkbox, botão de cor, botão de número e o total aqui sendo calculado por JavaScript. E pra finalizar, o nosso botão de enviar. Voltando pro código, nós vamos abrir o documento faleconosco.html e vamos aqui a esse objeto. O que eu gostaria de adquirir um Google Glass vai ser um Checkbox. O Checkbox é aquela caixinha quadrada que fica na frente dos objetos. Então no caso aqui, pela primeira vez, eu não vou fazer o objeto depois do label, e sim antes dele. Então nós vamos colocar o label pra baixo, vamos colocar um objeto Input do type Checkbox. Vamos dar um nome em um ID. E note aqui, quando eu colocar CPAD, mesmo que o label esteja depois, ele vai ficar verde. O label não precisa necessariamente estar antes, pode ser depois. Vamos salvar e atualizar. Você vai ver que antes do gostaria de adquirir, você pode, clicando sobre a opção, marcar o Checkbox que vem antes. Mas por padrão, quando você carrega o formulário, ele está desmarcado. Normalmente, esse tipo de checks com gostaria de adquirir um produto, gostaria de receber e-mail, ele já vem marcado. Basta que dentro do Input do Checkbox, eu coloque o parâmetro Checked. Salvando e atualizando, ele já vai aparecer checado. Vamos partir para o próximo objeto, que é o objeto de cor. Aqui nós vamos criar um Input, que é novo do HTML5, que é o type Color. Vamos colocar também um nome e um ID. Salvando e atualizando, a gente vai ter uma caixa de cor, que ele já vai aparecer como padrão preto. Nós podemos mudar isso, colocando como value, um código em hexadecimal, por exemplo, azul. Nós já vimos como construir esses códigos de cores nas aulas anteriores. Salvar, ele já fica por padrão azul, e você pode escolher qualquer uma das outras cores. É importante lembrar aqui, que como nós estamos trabalhando com HTML5, e no momento em que eu estou gravando essas aulas, nem todos os navegadores estão atualizados, cada um vai se comportar de uma maneira. No caso aqui no Google Chrome, ele vai aparecer uma caixinha azul, no caso do Firefox, ele vai aparecer uma área, às vezes, com código da cor. E se o navegador não for totalmente compatível com os formulários em HTML5, vai aparecer uma caixa de texto com o código de cor escrito dentro dela. Por fim, vamos fazer quantidade e preço total. Esse vai ser bem simples, inicialmente, porque nós vamos utilizar objetos que nós já conhecemos, que é um Input Type Number, com o nome TQTD e o ID CQTD. Que foi o mesmo que eu coloquei no label lá em cima. Vamos colocar um valor mínimo, que vai ser zero. Um valor máximo, no meu caso aqui, eu vou colocar cinco. E por padrão, o meu valor vai ser zero. Isso aí já vai aparecer com zero, e eu vou poder aumentar até cinco. Para o preço, nós vamos criar uma caixa de texto, normal. Poderia ser um Number, mas como nós não vamos editar ela, eu vou colocar como Text. O nome, TQTD. O ID, CQTD. Vamos colocar um Placeholder Total Apagar. Vamos ver o resultado aqui. Só que o problema é que eu não posso digitar nada aqui dentro. Então, eu vou colocar um valor aqui, um parâmetro Read Only, que é somente para leitura. A partir de agora, eu posso clicar da maneira que for na caixa de texto, e ela não vai aceitar nenhum clique. Por fim, vamos fazer o botão Enviar. Existem duas maneiras de fazer um botão Enviar. A mais simples é utilizando o Input, utilizando o Type Submit, que é o de submissão. Aqui, isso vai criar um botão Enviar, mas isso vai depender do navegador. Ou então, você pode criar, eu vou deixar os dois, depois eu apago um deles. O Input Type Image, com um SRC, está dentro da pasta Imagens. Eu criei um arquivo Botão Enviar. Olha a diferença, nós temos esse botão, e temos esse outro botão. Vamos colocar um nome aqui. Vamos tirar o botão antigo, e deixar apenas o botão um pouco mais bonito. E agora que nós já temos as funcionalidades principais do nosso formulário, falta uma coisa muito importante de interatividade, que eu previ para esse exercício. Quando você escolher a quantidade de óculos que você quer comprar, ele vai calcular automaticamente o preço. E para isso, nós vamos precisar de JavaScript. Vamos fazer o seguinte. Na minha tag de formulário, logo depois do Action, Nós vamos colocar o parâmetro OnInput, que é quando eu digitar qualquer coisa, ele vai disparar um procedimento. Eu vou chamar esse procedimento de CalcTotal. CalcularTotal. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Esse CalcTotal vai ter que ser criado, ou no meu documento atual, ou num documento separado. Nós vamos utilizar no documento atual. Nós vamos rolar lá pra cima, e logo abaixo da tag script, que está dentro do cabeçalho principal do documento, nós vamos criar uma outra tag script, só que dessa vez, local. Tudo em letras minúsculas. Vamos criar uma função, CalcTotal, que foi o que nós previmos anteriormente. Vamos abrir o bloco, que são as chaves. Vamos criar uma variável aqui, que é o qtd. Essa variável qtd, vai pegar o conteúdo da caixa de texto de quantidade, que tem o id cqtd. Então pra isso nós vamos ter que fazer document.getElementById. Lembre-se, as letras maiúsculas e minúsculas tem que ser seguidas. Entre parênteses e entre aspas simples, cqtd, ponto, value. Nós já vimos a construção dessa instrução, quando nós estávamos nas aulas de javascript. Como o qtd vai ter que ser um número, vamos ter que converter isso tudo, colocado entre parênteses, parseInt, converter pra inteiro. Agora nós temos na variável qtd, o que o usuário digitou na caixa de texto de quantidade. Ou a minha variável total, vai ser qtd vezes 1500, considerando que cada um dos Google Glass custa 1500 dólares. Vamos agora mostrar na caixa de texto de total, que tem como id cqtd, o valor. Pra isso nós vamos fazer document.getElementById cqtd, ponto, value, recebe tqtd. Então, essa função calcTotal vai ser chamada, sempre que eu digitar no formulário. Vamos salvar e atualizar. A partir de agora, quando eu mudar a quantidade, ele automaticamente vai calcular o total. Interessante, né? E com isso, a gente termina toda a parte funcional do nosso formulário. E fica faltando apenas uma coisa, que é tornar esse formulário um pouco mais bonito, utilizando CSS. Pra isso, eu vou ter que chamar o arquivo form.css, que nós já temos planejado dentro do nosso exercício de HTML5 e CSS. Então, se você vier aqui no faleconosco.html, nós já temos a chamada pro stylesheet, o form.css. O arquivo form.css você encontra aqui na pasta CSS do seu exercício. Então, vamos abrir esse documento, que está vazio. E se você já fez o trabalho duro de colocar o ID em cada uma das suas caixas de texto, você não vai ter trabalho nenhum pra formatar os objetos dentro do seu formulário. Mas se você foi preguiçoso e não colocou o ID, volte às aulas anteriores e coloque um ID pra cada um dos objetos do seu formulário. O primeiro passo, como sempre, é colocar o nosso car set pra UTF-8, pra não termos problema com eventuais acentuações. Vamos começar formatando o nosso formulário. Então, nosso formulário vai ter largura de 500 pixels, e a margem vai ser automático, pra que ele fique centralizado. Isso vai me gerar um resultado esteticamente mais bonito. O formulário vai ficar mais fino, e ele vai ficar centralizado. Vamos gerar agora, uma formatação pro input. E por tratar de input, eu formato a grande maioria dos objetos. Vamos colocar, por exemplo, fonte family sans serif, uma fonte sans serifa, fonte weight normal, pra que ele não fique negrito, e o fonte size 13. 13 pontos. Também vou fazer, que quando ele passar o mouse por cima do meu input, ele mude a cor de fundo pra um cinza. Um cinza bem claro. O resultado disso será, uma fonte um pouco maior, e quando eu passar o mouse por cima dos objetos, de caixa de texto, todos que forem input, vão ficar cinza. A única exceção, é o textarea, que não vai ficar. Pois ele não é, feito por input. Pra adicionar, a funcionalidade, da formatação input, pro textarea, eu não preciso copiar e colar isso. Basta eu colocar, input, vírgula, textarea. A mesma coisa aqui, input hover, textarea, hover. Salvando e atualizando, agora, ele também funciona, pra textarea. Outra coisa que eu vou formatar, são esses textos aqui, que eu estou selecionando, que são os nossos legends. Vamos formatar os legends, com cor, um cinza, um pouco mais escuro, fontweight, vamos colocar bold, pra dar uma ênfase, fontsize, 13 pontos, e fontfamily, sans serif. Agora nós já temos, ele em destaque. Vamos formatar agora, os field sets, que são essas bordas aqui. tudo que for field set, vai ter a configuração, border color, vai ser, um cinza mais claro, pra ele não ficar muito em evidência, e vai ter uma margem, de 20 pixels. Com exceção, do field set de sexo, que ele tem que ser um pouco menor. Como esse field set tem um ID, nós podemos fazer isso aqui. Field set com o ID sexo, vai ser menor. Então vai ter, por exemplo, um id de 150. Vamos ver se 150 é um bom tamanho. Note que aqui, ele não vai mudar o id de todos, somente, desse aqui que tem o ID sexo. Vamos ver aqui, se foi configurado direito. Field set, ID sexo. Então, todo o field set de ID sexo, vai ter o id de 150 pixels. Aqui, eu tenho o field set menor. Por fim, nós vamos colocar uma imagem, no fundo de cada field set. Note aqui, que nós temos um ID, para cada um deles. Usuário, endereço, mensagem, e pedido. Você consegue perceber, que se o seu trabalho, for bem feito em HTML5, você não vai ter trabalho no CSS3? Então, aprenda isso. Todos os objetos, tem ID. Isso vai facilitar muito, na hora de você criar, sua folha de estilo. Então, nós vamos criar aqui, no meu CSS, o meu field set, para usuário, por exemplo. O meu perfil para usuário, nós vamos configurar um background, que vai ser, a URL, na pasta anterior, barra, imagens, o arquivo, ícone, contato, ponto, png. Colocando aqui, ele vai fazer o ícone de contato. Nós podemos colocar os parâmetros, no repeat, para que ele não se repita, faça uma vez só. e eu vou querer ele, na parte inferior, direita da tela. Então, eu vou colocar, 95% lateral, e 95% vertical. Agora, nós já temos a imagem, no seu lugar certo. Eu vou fazer uma alteração aqui, em todo o input, text area, eu vou colocar um background color, vou usar o RGBA, para fazer o seguinte, ele vai ser branco, então é 255, 255, 255, e ele vai ter uma transparência, 0.8, isso é, ele vai ser branco, mas ele vai ter uma transparência, isso vai evitar, que a cabeça do usuário, aqui não fique cortada, totalmente, pela caixa de texto. Atualizando, ele vai ter uma transparência, no objeto, e isso torna, o resultado, ainda mais bonito. Vamos fazer a mesma coisa, para a área de endereço, então nós vamos formatar, o field set de usuário, agora nós vamos formatar, o field set de endereço, no caso aqui, vai ser o ícone, é endereço, .png, o mesmo resultado, nós temos a casinha, transparente, bonitinho, vamos repetir o processo, para a mensagem do usuário, então nós temos um field set, mensagem, aqui nós vamos ter o ícone, de mensagem, isso tudo foram nomes, que eu defini, no pacote, agora nós temos a mensagem, também transparente, e por fim, uma coisa que está acontecendo aqui, esse field set está ficando grande, por causa do tamanho da caixa de texto, vamos diminuir aqui, o tamanho do text area, em vez de 45, vou botar 35, para ele ficar, no tamanho padrão, e por fim, voltando ao CSS, vamos fazer a mesma coisa, para o pedido, existe um field set, com id pedido, e aqui nós temos o ícone, de pagamento, .png, que é o nome do arquivo, e com isso, encerramos, a criação, e formatação, de um formulário, totalmente feito, em HTML5 e CSS, e chegamos então, ao momento, em que muitos esperavam, e alguns não estavam esperando, e alguns estavam torcendo, para que não acabasse, chegamos ao fim, do nosso curso de HTML5, foi um grande prazer, construir esse site, desde o zero, todas essas aulas, foi um projeto, que começou, desde o iniciozinho, até o fim, feito com todo o carinho, feito com toda a dedicação, eu espero que você tenha, aprendido coisas novas, sempre que você, aprende coisas novas, é muito bom, para o nosso crescimento, como profissional, então, mais uma vez, eu queria, pela última vez, no curso de HTML5, pedir, se inscreve no canal, a gente vai ter novos cursos, então se inscreve, pode autorizar lá, o recebimento de e-mail, clicando aqui, você vai ter acesso, a todas as aulas, agora todas as aulas mesmo, serão todas as aulas, desse curso, onde nós aprendemos, desde a teoria da internet, até a construção do site, hospedagem do site, colocar o seu site no ar, então, foi um grande prazer, criar esse projeto, foi um grande prazer, entrar na sua casa, toda segunda-feira, e ter novos conteúdos, para você que acompanhou, desde o iniciozinho, toda segunda-feira, a gente tinha as aulas, você que chegou depois, já tem todas as aulas prontas, facilitou o processo, mas, foi um grande prazer, o meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, hoje e sempre, então, a gente vai ter novos cursos, visita sempre o curso em vídeo.com, porque lá, a gente vai ter todo o material, que for criado, né, gradativamente, queria mais uma vez, agradecer a todas as empresas, que participaram, e apoiaram desse curso, então, a Hostnet de hospedagem de site, tá aqui, mora no meu coração, esse estúdio, é toda, essa casa é toda dela, então, sempre acredite nos produtos da Hostnet, a gente vai estar trabalhando pra isso, a Toy Show, né, a que fornece os action figures, a Training, que tem ótimos treinamentos, a JetBrains, que ofereceu os nossos editores, o PHP Storm, e o WebStorm, então, acredite nos projetos, de quem acredita nos projetos gratuitos, então, mais uma vez, é muito triste a despedida, mas eu fico feliz em ter concluído esse projeto, e ajudado vocês, na construção de um site em HTML5, porque tem muita porcaria aí na internet, então, eu quis dar a minha colaboração, eu espero que vocês tenham gostado, desculpa por qualquer erro, né, pode mandar mensagem lá pra gente, caso a gente tenha alguma falha, então, se a gente errou, foi querendo acertar, infelizmente, é a última vez que eu digo isso, no curso de HTML5, bons estudos, um grande abraço, e até a próxima.